A tecnificação tem colocado Paraúna, pequeno município no sudeste de Goiás, no ranking dos maiores produtores de soja do estado. Paraúna hoje é a quinta cidade na produção de soja e quando a gente observa Paraúna a nível nacional, ela está em 51ª no ranking de geração de valor bruto do agronegócio. Atualmente a cidade possui 142 mil hectares destinados a soja. Com média de produtividade de pouco mais de 65 sacas por hectare, a expectativa é de que os produtores paraunenses escolham 553 mil e 800 toneladas nesta safra. A gente valoriza muito a cobertura do solo, palha, utilização de variedades com maior potencial produtivo, utilização de produtos biológicos, inoculantes, tudo que é biológico e pode ajudar de alguma forma a cultura, o produtor está adicionando a sua lavoura. Tem tratores, coletadeiras com alta tecnologia. Para a parte de irrigação, a gente tem os pivôs centrais. Paraúna já tem área irrigada com gotejo subterrâneo, que é uma tecnologia nova para irrigação, que também agrega bastante. E tudo aquilo que a gente observa do mercado que hoje está em evidência, paraúna, alguns produtores engajam e trazem essas tecnologias. Paraúna está entre os cinco maiores municípios em irrigação de Goiás. Por aqui está cada vez mais comum encontrar pivôs como este, trabalhando e trazendo vida para o início de mais uma safra. Hoje a gente tem aqui uma área irrigada de mais ou menos 20 mil hectares no município e essa área é a quarta maior do estado em irrigação. Alguns anos atrás, nos anos 2000, Paraúna foi uma cidade que investiu muito em irrigação. Isso trouxe uma possibilidade do produtor ter algumas safras um pouco mais intensas, um ciclo de produção mais intenso. Um dos produtores que investiu na irrigação naquela ocasião foi o Fábio. Nesta propriedade, dos 722 hectares destinados à soja, 410 são irrigados. Pode começar a plantar mais cedo, assim que abre o Brasil sanitário, dia 25 de setembro, a gente começa a plantar. E dá um conforto de produtividade, sim. Apesar do custo, de energia, tudo, mas dá um conforto na otimização do plantio. E em torno de 85 sacos, por aí, às vezes consegue até mais um pouquinho e no saqueiro um pouco menos.